Bom, fala aí galerinha do PFXL, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí trazendo só algumas atualizações, tá bom? Hoje eu passei o dia inteiro farmando, tá? Eu passei o dia inteiro farmando aí pra nossa nova build, tá? Segunda-feira eu vou começar a upar o meu Berserker, tá? Ele vai fazer uma build de Rage Vortex, tá bom? Não sei se vai dar certo... Não sei se vai dar certo, eu vi vários vídeos aí, algumas coisas interessantes, as coisas meio par, mas vamos ver como é que é a habilidade, né? Testar uma habilidade nova aí, então. Tá bom? É Rage Vortex, tá com a maior parte do equipamento, essa bota eu vou passar pra cá e a gente vai testar o Rage Vortex pra ver como é que ela vai ficar, tá? Tô com outro projeto aqui de uma outra build também, que tá meio stand-by, mas a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? Build surpresa, mas pelos equipamentos, se vocês já podem saber o que que é, tentem adivinhar aí também, tá bom? Eu tô postando esse vídeo na segunda, mas eu avisei no vídeo de domingo, tá? Que tá tendo promoção de stash até segunda-feira à noite, tá? Então, compre as stashes aí, eu acho que se você vai jogar perfexar, vale muito a pena pegar as stashes, principalmente a de currency, a de mapa, tá? E o upgrade pra uma stash premium, tá? Pra você poder montar a sua lojinha. Se possível, se sobrou ponto, compre a de fragmentos, tá? E depois, dali pra frente, você compra qualquer uma que você quiser, tá? Outra coisa que tá acontecendo também, é que se você gastar qualquer ponto na loja, você ganha uma caixinha inteiramente grátis, tá? Então, vai até a noite também, tá? Dá uma olhada, tá? Aperta M, veja se tá aqui ainda a promoção, compre, né? E aí você ganha uma caixinha de graça também. Eu avisei no vídeo de ontem pra vocês, pra quem ficou perdido aí, tá? Então, agora, é... Levelar, farmar, e a gente pensa aí nas próximas coisas que a gente vai estar aprontando daqui pra frente, então. Beleza? Então, galerinha, videozinho só de enrolação pra não deixar o diário com uma lacuna. E amanhã, a gente começa o leveling do Berserker Rage Vortex, beleza? Então, muito obrigado aí, e até a próxima, gente. Falou!